A gente às vezes cai no lugar comum de achar que tudo que é cultura popular no Brasil é uma fusão entre referências, elementos culturais ameríndios, europeus e africanos e a gente coloca isso para tudo. A gente tem que ter muito cuidado porque as tradições negras sempre foram perseguidas e eu acho que a gente tem que explicar isso, porque muitas vezes nós caímos naquela postura extremamente sedutora, uma visão maravilhada de um Brasil onde há sempre convergências, nunca há divergências. Eu entendo que em toda cultura você vai ter tanto convergências como divergências. O processo abolicionista no Brasil que possibilitou a liberdade aos negros sem nenhum tipo de infraestrutura criou o programa e foi simplesmente estão livres e se virem, desenhou a hierarquia cultural e racial que a gente tem hoje. Então, se a base do nosso país é solidamente uma base negra e uma base excluída, é óbvio que as manifestações que vão provir desses negros, desses excluídos, vem com o cunho, vem com a pecha de inferior. A sobrevivência da cultura afro tem características de superação à exclusão que são muito interessantes. A capoeira mesmo, né? Dança, luta, mas o que que é? É melhor que se mantenha nessa ambiguidade. Porque é exatamente a ambiguidade que permitiu que a capoeira chegasse até aqui. Se você dissesse daquela época que a capoeira era uma luta, ela não teria provavelmente sobrevivido. É dança, é? Capica de peixe, é dança? Esse espinote, essas palhaçadas, vocês fazem dança, é? Pois então tá proibido dançar. E quem tá proibido? Quem tá proibido? Na década de 20, a capoeira enfrentou problemas terríveis, né? De repressão. O capoeira era o malandro, era aquele que era pego pela polícia pelo ato da vadiagem, né? Você conseguir alçar essas manifestações à arte foi difícil. Teve um tempo que o samba não era considerado arte, era considerado brincadeira, galhofa, assim como a capoeira. O choro também, ser, pertencer, ser uma pessoa vinculada ao choro, né? Andar com o violão debaixo do braço era um risco, né? E isso também vale pros sambistas, pros sambistas e pras pessoas iniciadas no candomblé. O samba veio da senzala. E para fazer samba, é preciso muito amor. Da roia, da roia, da roia. Ao mesmo tempo que essa cultura negra deu pro Brasil muita riqueza, do ponto de vista cultural, as pessoas que realizam essas culturas, essas tradições, elas foram reprimidas ao longo da história brasileira, inclusive falando do século XX. Ainda hoje, manifestações culturais da periferia como o rap e o funk sofrem preconceito. Recentemente, logo após a ocupação de algumas comunidades cariocas pela polícia, MCs foram presos e a realização de baile funk foi proibida. O funk, você critica a letra, mas o ritmo é envolvente, o ritmo é contagiante. E façam que as pessoas estejam felizes. Então, quem somos nós pra dizer se aquilo tá certo ou tá errado? Eu acho que o papel do governo e o papel da sociedade é oferecer alternativas. Se você oferecer alternativas, a opção fica por conta de cada um. O diferencial do funk seria a sua capacidade de agregar as pessoas, a sua capacidade de mexer com a identidade da juventude negra nos morros. Quando você tem essa possibilidade de agregar, você tem a possibilidade das pessoas se organizarem, delas pensarem quem elas são e qual é a condição que elas vivem. Então, o medo, o pavor, ele tá exatamente nisso. E o medo, o medo, o medo. A CIDADE NO BRASIL